Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje, gente, eu trouxe aí pra falar com vocês um pouquinho de algumas fragrâncias. Eu trouxe aqui cinco fragrâncias, tá? Que eu já ouvi comentários, assim, diferentes. Vamos pôr assim, tá? Comentários, assim, bem diferentes. Sobre as fragrâncias. Então, gente, começando por esse daqui, olha, por exemplo. Eu não lembro o vídeo que eu fiz, que eu coloquei, ou se foi usado, não sei. Sobre esse perfume aqui, que é o Auriem Turquesa, tá? Pra mim, um perfumão. Um perfume que eu gosto muito, gente. Mas eu gosto mesmo desse perfume. Não tô falando aqui porque eu falo sobre perfumes. Um perfume, assim, diferente, sim. Ele é um perfume diferente. É um perfume que não agrada a todos. Mas é um perfume, assim, bem diferente. Você tem um perfume que tem que ser testado, tá? Testado antes aí de, né, de você comprar, né? Porque vai que você não goste. Tem uma seguidora também aqui que ela comprou e depois veio falar que ela não gostou, não foi, ia ter que desapegar porque não deu certo. Então, é assim. A gente fala sobre perfumes aqui, mas não pra vocês comprar, mas, né? Pra vocês experimentar primeiro, pra ver se vocês gostam, né? Daquele, daquela fragrância, testar na pele ali, sabe? Não no papel, na pele mesmo. Porque perfume é coisa de pele. O papel não tem pH. A sua pele que vai responder aí o que o perfume vai trazer pra você, tá? E essa linda aí que eu super amo ela, ela continua aqui, mas eu falo assim porque ela ouviu eu falando e comprou e não se adaptou com o perfume. Ela falou que ia ter que desapegar ainda, eu falei pra ela, dá mais uma chance, né? Às vezes você, é, não usou no clima certo, né? E dá mais uma chance, espera mais um pouquinho pra você desapegar. Aí, eu não sei, depois eu não perguntei mais pra ela o que ela, né, optou a fazer. Mas, gente, não é sobre isso que eu, né, também que eu quero dizer aqui. Aí, eu não me lembro se foi um vídeo falando sobre ele e outros juntos ou se foi um vídeo de usados. Que uma pessoa, né, que eu não vou citar o nome aqui, chegou e comentou assim, falou que esse perfume aqui tem cheiro de banheira de motel. Gente, esse perfume aqui é maravilhoso. Eu não sei que cheiro que tem essa banheira, tá? Mas, se tem, é muito boa. Porque esse perfume aqui, gente, é excepcional. É um perfume, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Um perfume, se você gosta, você gosta. É esse perfume aqui. É um perfume maravilhoso. Se você conhece aí, se você tem esse perfume aí, deixa aí pra mim. Se você sente cheiros, assim, diferentes, por exemplo, como esse que eu citei aqui, tá? É um cheiro que eu acho que não tem nada a ver, tá, gente? Simplesmente excluir, tá, esse comentário que eu achei um comentário, assim, bem desagradável. E pronto, tá? Deletei. Mas, que não tem esse cheiro, eu não, eu não acho que tem, não. Que é o Aurem Turquesa. É um perfume maravilhoso, gente. Um perfume maravilhoso. Imagina que tem esse cheiro aí, tá? Perfeito. É, sim, pessoas que, né, não sentem fazer o quê, né? Talvez essa pessoa sentiu realmente, né? Mas, fazer o quê? Cheiro, nariz é nariz. Tem pessoas que sentem cheiro de outras coisas, assim, mais, mais, mais inusitadas, vamos pôr assim, em perfumes e eu super respeito, mas esse cheiro aqui não tem. No meu, não, tá? Aí, também, eu ouvi já bastante pessoas aí, bastante em outras, em outros comentários, até mesmo no meu também, aqui, chegou pessoas falando desse perfume aqui, gente, olha, que é um perfume maravilhoso, tá? Que é o Liss. É, o Aurem é da Eudora, tá, gente? Acho que eu não falei. O Liss, o Obosticário. Gente, esse perfume é perfeito, maravilhoso. Quando o perfume é ruim, a gente chega aqui e fala, gente, eu não gosto, eu mesmo, tem perfumes que eu não gostei, eu chego e falo, não foi. Por exemplo, perfumes que não me dão, eu chego, eu uso, às vezes até uso, pra dormir uma coisa ou outra, mas não pra, né, mas perfumes que não me agradou, pelo cheiro ou pela potência, eu chego aqui e falo, normal, gente, mas esse perfume aqui não, eu acho que ele é maravilhoso. e ouvi, ouvi e vi comentários também, até aqui no meu canal, que esse perfume aqui tem cheiro de morango podre, tá, gente? Eu não sinto isso, tá? Desculpem aí, se você estiver ouvindo, desculpa, mas eu não sinto, respeito a sua opinião também, mas eu não sinto esse cheiro de morango podre nesse perfume aqui, não. Eu sinto um cheiro maravilhoso de morango, um perfume amadeirado, assim, na medida, sabe? Um perfume perfeito, 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 perfeito. É essa bolinha aqui, tá, gente? Gente, maravilhoso. Um outro também que eu ouvi, tá, também, muitas pessoas não gostam desse perfume por um motivo ou outro, mas eu amo, uso pouco por conta do clima, tá, gente? Que é o Ecos Alma, mas é um perfume maravilhoso, tá, gente? Um perfume aqui amadeirado, no extremo, ele é, tá? Uma criação, assim, exclusiva da casa, né, Natura. Um perfume que, pra ele ser produzido, esse perfume aqui, gente, pra ele ser concluído aí a sua essência, ele tem que ficar 12 meses em barris aí de madeira, um processo artesanal que traz as características olfativas únicas a cada safra, esse perfume aqui. É, com óleos essenciais, que carregam energia misteriosa. Um perfume maravilhoso. É um perfume fantástico, potente, tem aí a flor da Vitória Régia, o breu branco. Um perfume maravilhoso, sabe? Eu costumo dizer que a floresta toda, em toda a sua potência, está aqui dentro desse perfume. Maravilhosão. E eu recebi um comentário, sabe, assim, que esse perfume aqui tem cheiro de flor de velório, tá, gente? Foi até uma amiga minha aqui que falou sobre isso, sabe? Que esse perfume aqui é horrível. Tem cheiro de flor... Aí você vai comprar esse perfume, esse perfume tem cheiro de flor de velório. Também deletei. E eu sou assim, tá, gente? Não é porque você vai chegar e vai falar, ó, esse perfume aqui tem cheiro disso, eu vou... Não, se eu gostar do perfume, eu vou usar. O perfume é meu, eu tô pagando. E eu vou usar o perfume que, né, que eu gostei. Não porque você gostou do perfume e eu não gostei, eu vou usar o perfume que você gostou. Eu vou usar o perfume que eu gostei na minha pele, tá, gente? Então, é assim. Perfumes tem cheiro, sim. Ela pode ter sentido, sim, esse cheiro, eu respeito. Mas eu não sinto, sinto aqui um toque amadeirado perfeito. Perfeito, 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 perfeito. E eu uso ele mesmo. Uso, uso, uso. E amo, amo, amo. Esse daqui, gente, esse Glamour Fever aqui, olha, do Roboticário, esse perfume aqui também é muito bom. É um perfume sedutor, sim. É um perfume aí que é... Nossa! Ele é maravilhoso, gente, esse perfume aqui. Ele tem aquela... Foi inspirado naquela flor com pétalas, né? Como se fossem as pétalas da onça mesmo, né? Aquele do animal print, né? É um perfume fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Pétalas únicas, únicas mesmo. Um perfume, assim, que tem a flor mais linda, na minha opinião, que é essa orquídea, tá? Uma das orquídeas mais lindas. E esse perfume aqui, gente, entre outras notas, tem a canela também, tá? Tem a canela. E eu vi esse comentário aqui no canal da Bruma Perfumada, tá? Uma pessoa chegou lá, ela fez um vídeo no... Acho cheiros inusitados, se eu não estiver enganada. E uma pessoa comentou assim, que esse perfume aqui, ela sente cheiro da parte íntima feminina. Esse perfume aqui. Gente. É um absurdo, mas eu vi, tá? Bruna, se você estiver vendo, você sabe que eu tô falando aí a verdade. Gente, é incrível, mas nada a ver, nada a ver esse perfume aqui. Tudo bem se a pessoa sentiu, né? Também, porque... Nariz, né, gente? Olfato, cada um tem o seu. Mas, misericórdia. Esse perfume aqui, ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa orquídea que tem aqui, Pink Leopard. Gente, deixa esse perfume fantástico, perfeito, maravilhoso. Eu amo esse perfume, eu amo esse perfume. E eu não sinto esse cheiro não, tá? Eu sinto o cheiro maravilhoso aqui nesse perfume aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, mas é assim, né? Fazer o quê? Se a pessoa sente, é normal. É cada nariz uma sentença, né? Tem gente que sente outros cheiros. Já ouvi cheiro de vômito em perfume, cheiro em etc. Vários cheiros. Se ela sentiu esse cheiro da parte da mulher, fazer o quê, né? E esse daqui, olha, que é o último, que é um maravilhosão, gente. O Magnifique, né? Da Eudora. O último lançamento aí. Acho que é o último. Gente, esse perfume aqui é um perfume pra mim, tá? Uma nota de rosas e rosas e rosas. Perfume perfeitão, maravilhosão. Que perfume fantástico que eu sinto aqui. Que cheiro fantástico. Rosas? Sinto rosas, tá? Mas também já ouvi, tá? Já ouvi, assim, não só uma pessoa. Já ouvi várias pessoas falarem que ele tem o cheiro de cerveja na sua saída aí. Sente cheiro de cerveja nesse perfume. Pode ser que sim, tá, gente? Pode ser que sim. Eu não tomo cerveja, não sei que cheiro é esse. Tá? Então, eu não sei, não. Pode dizer se tem cheiro de cerveja. Eu sinto cheiro de rosas. Tá bom, gente? Mas ele é maravilhoso. E foram esses, tá, gente? Os meus perfumítios aí que eu trouxe aí pra vocês. Que tem cheiros, né, diferentes. Cheiros que são esses aqui, gente. Olha. Cheiros diferentes que eu não sinto, tá? Não sinto em nenhum desses cheiros aqui que eu citei. Eu não sinto esse cheiro, não, tá? Eu sinto cheiro maravilhoso. Tipo, no alma mesmo. Gente, que perfume fantástico. No turquesa, um perfume maravilhoso. No glamour fever, perfeito esse perfume. Acho que um dos melhores da linha. Tirando o tradicional, acho que um dos melhores é esse fever aqui, tá? O Lise é um perfume que eu falo, que eu sempre falo aqui. Que eu amo esse perfume. Que é um cheiro de morango que me agrada. Tem alguns perfumes de morango aqui que não me agrada. Que eu acho que é um cheiro sintético. Esse perfume aqui de Lise é um morango que super, super me agrada. E o Magnifique, gente. O nome já fala. É magnífico, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente. Tá? Sobre esses cheirinhos. E me contem aí o que vocês acharam e acham desses perfumes. Se vocês sentem também esse cheiro aí, diferentões, tá bom? Nos perfumes. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.